Novos Pets de Natal agora no Brookhaven E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Moneizinho Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Hoje vamos estar falando sobre os novos Pets de Natal que acabou de chegar aqui no Brookhaven Então eu já peço para vocês verem até o final do vídeo Isso é muito importante para você estar entendendo tudo certinho sobre o vídeo Então vamos lá galera E bom gente, como vocês sabem, eu estou aqui no Brookhaven Na atualização de Natal e também galera que hoje é Natal Então um Feliz Natal para todo mundo aí Hoje é dia 25, um dia maravilhoso para todos nós E bom galera, nesse dia veio uma notícia muito legal do Wolfpack Que é o dono aqui do Brookhaven Que ele falou sobre os novos Pets Eu estava muito louco para trazer para vocês tudo sobre essa atualização, beleza? Então é muito importante você ver até o final do vídeo galera Para você estar entendendo tudo certinho sobre essa atualização muito maluca Que eu sei que muita pessoa aí galera que joga Brookhaven Tinha o sonho de estar usando Pets e agora vai poder, beleza? Então, antes de começar o vídeo, eu quero fazer o desafio dos 5 segundinhos Que vocês vão se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho Em menos de 5 segundinhos Então vamos lá Em 5, 4, 3, 2, 1 Se você conseguiu, Deus parabéns, comenta aí embaixo Eu consegui e eu vou estar dando um coraçãozinho no seu comentário Então galera, bora lá para o vídeo E bom gente, como vocês sabem Uma das coisas que sempre todo mundo falava Que o Wolfpack ele sempre bota muita atualização legal aqui Vocês sabem que toda atualização Sempre vem uma atualização muito bacana aqui no Brookhaven E isso é um fato Vem muita atualização bacana mesmo gente Algumas vezes vem carro legal Algumas vezes vem jet ski Um pouco diferenciado galera Jet ski que dá para andar na terra Também Casas luxuosas, mansão E tudo mais O Wolfpack sempre atualiza alguma coisa muito legal aqui Só que agora galera Nesse Natal Vocês sabem que o Wolfpack Ele realmente lançou pouca coisa Isso foi uma coisa um pouco triste Muita pessoa ficou chateada com o Wolfpack Por ele só ter lançado galera Alguns 3 carros E também uma casa nova Isso realmente foi uma coisa muito triste Que todo mundo não gostou Eu vou estar mostrando aqui a casa para vocês Que ele lançou Que foi essa casa aqui galera Como vocês podem ver Ela é uma casa realmente Um pouco bonitinha né gente Ela não é tipo uma casa É sim uma loja barra casa né Ela é uma loja por baixo E em cima dela é uma casa É muito estranho explicar isso gente Galera olha só Simplesmente aqui embaixo é uma loja E quando você sobe a escada É a sua casa Então realmente é uma coisa muito doida E é muito legal essa casa aqui Porque a gente pode customizar ela A gente pode deixar ela como Natal Mas também pode deixar como pizzaria galera Pode fazer pizza Também tem a de sorvete Que é muito bonita também E também essa daqui galera Que é do bolo Olha só que legal galera Meu Deus do céu Então vamos estar deixando aqui no Natal Porque fica muito bonitinho Tem até árvore de Natal aqui galera Olha só que coisa linda Até os presentinhos tem aqui ó Pegam um presentinho rosa Ai que lindo Então gente E bom Com isso foi essas atualizações Que chegou aqui No Natal E isso deixou muita pessoa chateada Por causa que realmente Foi pouca atualização Para uma coisa muito linda Vocês sabem que o Natal É uma coisa muito legal Por causa que todo mundo Recebe presentinho E essas coisas Então era para a gente Jogadores aqui do Wolfpack Né galera Do jogo dele Era para estar recebendo Presentes também E isso a comunidade brasileira E também até a comunidade americana Ficou brava Né Com a pessoa que faz o jogo aqui Né Que é o Wolfpack Né Então Com isso galera O Wolfpack Ele acabou de dar notícia Sobre os novos pets Né E vocês sabem que o Wolfpack Ele não perde tempo Né Sempre quando vem alguma atualização Ele vai lá Galera Avisa primeiro As vezes né Ele avisa né Porque as vezes Ele não avisa sobre as atualizações Ele só lança E ponto final Mas agora galera Ele avisou sobre os novos pets Né Vocês sabem né galera Que o Wolfpack Ele é uma pessoa muito enrolada Com as atualizações Ele demora muito Para lançar uma atualização Pelo menos De três semanas Ou até dois meses Galera Realmente é muito demorado Galera Porque tem muita atualização ainda Para chegar aqui no Brookhaven Tipo A nova cidade Também Os novos aviões Novas mansões Novos carros E essas coisas né Então galera Eu vou estar deixando aí A foto Para vocês galera Mostrando Sobre os seis pets Que vai estar chegando aí Do Brookhaven Como vocês podem ver São um gato Também Outro gato Outro gato Um cachorro Um cachorro E um cachorro né Galera Começando pelo gato branco Olha só Que gato bonitinho Eu achei muito fofo Esse gato Também Tem o outro gato Ali Que eu não sei como dizer A cor dele gente Eu não sei a cor de pele dele Então é um gatinho Muito fofo Também tem outro gato Ali galera Como vocês podem ver né Do outro lado Do outro gato Meu Deus Muito gato E também galera Os cachorros ali Preto e branco Olha só que cachorro lindo Gente do céu O outro ali também E o doguinho né Vocês conhecem O doguinho Aquele laranjado ali galera O cachorro caramelo Do Brasil né galera Então o Wolfpack Pensou nos brasileiros E botou o cachorro caramelo Então eu achei isso Muito legal O Wolfpack aí galera Ele falou Do Twitter Que vai tá lançando sim Gente Novos pets Aqui no Brookhaven E ele já até vazou Algumas informações né Bom ele vazou Essa foto aí pra gente Né galera Mas Uma coisa Que é galera Verdade É que a gente ainda Não sabemos Qual que vai ser A data do lançamento Mas o Wolfpack Ele tinha dito Lá no Twitter dele Que era Coisa de Natal Né gente Então ele pode Tá chegando Amanhã Né no dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31 A gente não sabe Mas infelizmente Aí galera A gente não sabe Sobre essa informação Mas ela pode Tá chegando A qualquer momento Né galera Bom É isso foi vazado Lá no perfil Oficial do Wolfpack Então galera A gente pode ter certeza Que isso pode Tá chegando Ou também galera Se chegar Pode ser bem diferente Do que ele vaga Né vocês sabem Que muita atualização Que o Wolfpack Já fez aqui Sobre apartamento Ou algo do tipo Não teve nada a ver Com o que eu mostrei Por causa que ele mudou Muita coisa Ele sempre muda Algum protótipo Então né Provavelmente Esses gatos E esses cachorros Pode estar sendo Um protótipo deles Mas realmente Vai ser muito legal Né galera Me fala nos comentários Se seria muito legal Né Você tá vindo aqui Andar com seu cachorrinho No Brookhaven Né galera Você já consegue até testar Um cachorro No Brookhaven Que eu me lembre E você pode vir aqui Editar o seu avatar Clica aqui no rabinho De raposa E aqui Você clica no cachorro Aí ó galera Agora a gente tem Um pet gambiarra Agora a gente tem Um petzinho Que ele pode ficar Aí no seu lado Seguindo você Pra sempre Né galera Olha só Ele fica seguindo você Então você pode ficar Com o seu cachorrinho Ali galera Muito bonitinho E galera Com isso Esse é o nosso Pet provisório Até que não chegue Reocentemente Os pets Né Vai ser muito legal Provavelmente Vai mudar Essa parte aqui Porque eu sei Que ninguém Usa esse negócio Né Provavelmente Isso aqui galera Vai ser a mesma coisa Do que os pets A gente vai conseguir Escolher O nome do pet Eu vou estar pegando Aqui uma criança Olha só Child name A gente consegue mudar O nome da criança Que eu adotei Mas galera Provavelmente no pet Vai ser a mesma coisa Se eu quiser botar O nome dele De Moneizinho Vamos botar O nome dele De Moneizinho Aí com isso Ih ficou tags Então o nome dele É tags galera Galera com isso Ele está andando Me seguindo E vai ser a mesma coisa Com o pet Então realmente galera Essa atualização Vai ser muito E muito bacana Beleza Então gente Esse foi o vídeo Que eu queria mostrar Para vocês Sobre a nova atualização De pets Que vai estar chegando Provavelmente aqui No Brookhaven Então galera Esse foi o vídeo Muito obrigado Para quem assistiu Deixa o like E se inscreve aqui No canal Para mais vídeos E até o próximo vídeo Fui